A Maricela Verdã já está aqui, Mari e as fofoquinhas, limpa um pouquinho o veneno. Não tem veneno, Totó, você tem que entender que isso aqui é do bem, é só atualização de fatos, pra vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo, entendeu? Depois de inventarem essa história. É, só compartilhar o momento dele, só isso, entendeu? Tá bom, tá bom. Então vamos compartilhar, vamos nesse momento aí de partilha. Vai começar por quem? Vamos lá no Gustavo Lima e na Andressa, porque ontem tá rendendo demais. Ontem eles já colocaram videozinhos, esclarecendo. Andressa postou nos seus stories no Instagram que ela tá tão chocada quanto nós, que somos fãs deles, né? Que ela foi acordada de madrugada, que ele falou que simplesmente não dava mais. Já a Gustavo Lima fala que tentou e tentou salvar o casamento, né? E não deu, não foi dessa vez. E ontem a gente tava falando aqui, até aventando o fato de que ele poderia ter levado o pé na bunda, mas na verdade foi o contrário, né? Não, ele na verdade deu o pé na bunda, né? A gente fica meio assim sem entender. Ela fala que foi pega de surpresa como se ele estivesse num relacionamento tipo tudo maravilhoso. Ele fala que não amava ela, não tava feliz, mas que lutou sempre. Ou seja, às vezes já deve ter acontecido várias coisas pra eles, tiveram vários desentendimentos, né? E mais ela fala que tava tudo bem, ele fala que tava lutando, então a gente fica... Eu fico aqui com uma pulguinha atrás da orelha. Por que que ele acordou ela? Não, ele ia ter esperado o dia amanhecer. Exatamente. Ela ia preparar o café da manhã deles, ele ia se alimentar, e aí ele dava notícia. Exatamente. É estranho isso, né? Olha, eu já falo, hein, pro digníssimo, se tiver que me acordar, amado, pelo amor de Deus, tá? Porque o nível de humor... Não. Por favor. E ela ainda fala que ela não teve... ele não deu nem chance dela... Ah, mas também ela tava dormindo ainda. Meu Deus, seria isso um sonho? Seria isso, realidade? Eu vou te contar, viu? Mas é isso, né? Vamos aguardar aí as próximas cenas. O próximo, Totó, é a Marília Mendonça. Olha, olha que legal. Ela tá separada do Murilo Rufi, né? Sim. E hoje é aniversário dele, lá no Twitter, ela postou uma mensagem de feliz aniversário Mumu, né? Então, assim, eu fico vendo. Se bem que no mundo dos famosos, a gente não pode pensar, né? Pôr a mão no fogo, mas eu fico vendo... Nem as unhas cortadas. Não, pintadas, cortadas, nada. Ela colocou que... Ela desejou um feliz aniversário pra ele, mas eu fico vendo, eles se separaram e ali continua uma amizade, até porque eles têm um filho, né? Então, continua uma amizade, um respeito, um carinho. Então, eu acho que... Eu não sei o que vem pela frente Gustavo Lima e Andressa, mas eu desejo que eles tenham essa mesma maturidade, esse mesmo carinho um pelo outro. Em respeito ao filho. Em respeito, claro. Ela tá bonita, né? Ela dá uma emagrecida agora, show de bola, hein? Ela emagreceu antes da gravidez, engravidou e já perdeu tudo de novo. Isso. E a gente aqui, nessa luta diária... Não, não vou nem falar nada, né? Chupando gelo e comendo alface e do mesmo jeito. E do mesmo jeito. Meu Deus. E ela consegue rapidinho ali e tal. E ela lá, depois de uma gestação... Mas é estranho esse relacionamento dos dois, né? Porque eles namoraram um tempinho e tal, legal, e daí, de repente, antes mesmo dela ter o filho, já... Já tava meio frio, né? Já tava meio frio, estranho, né? É, exatamente. E daí... Será que ser artista é desse jeito mesmo? Eita, dá até pra assustar, né? É verdade. Então... Esse universo tão distante do nosso... Nós que estamos na televisão, será que... Oh, meu Deus. Qual que é o próximo assunto? O próximo é mais um casal. Esses tão ativo, tá, gente? Casal ou ex-casal? Esse é casal mesmo. Tata Fersosa e Michel Teló comemoram seis anos juntos. Eles que estão juntos aí desde outubro de 2014, se eu não me engano. Estão hoje comemorando mais um aninho juntos. E eu... Gente, é mais um casal lindo, né? Ah, eu adoro eles. Vamos combinar. Muito fofos. Muitos fofos. E os filhos deles, né? Melinda e Teodoro são maravilhosos. Então, eu desejo muitos e muitos anos pra eles. Dessa união. Exatamente. Ah, eu acho que eles são os filhos. Passa uma coisa, assim, de solidez. De estabilidade. De estabilidade. De, sabe, um cuidado um com o outro, assim, um respeito muito legal. Isso é muito joia. Tem mais veneninha aí? Não, por hoje é só. Ah, hoje não foi light. É, hoje é só de amor. Hoje foi quarta-feira do amor. Aquele papo, o negócio do César Menotti aqui. O que vocês dizem? Ah, é verdade. Bem lembrado. Olha, deixa eu falar uma coisa. Ela tá tão nessa vibe de casal. É. Que amorzinho. Mas isso também é bom, ó. Voltando em Gustavo Limei e Andressa. Lá no Instagram do Gustavo, tem vários cantores sertanejos que estão comentando, né? A separação deles. Inclusive, eu tirei dois aqui pra mostrar pra vocês. Que é o César Menotti e o Felipe Araújo. O César Menotti comentou assim, ó. Não teve escândalo. Não teve nada que desabonasse o caráter de vocês. Muitos casais passam por isso. Vocês não são os primeiros, nem serão os últimos. Que vocês sejam felizes e criem bem seus filhos. No mais, meu irmão não tente explicar pra quem está predisposto a não entender. Legal. O outro comentário foi do... O outro é do Felipe. O Felipe Araújo colocou assim. Que a bondade de Deus prevaleça na vida de vocês, irmão. Toda tempestade vai passar e no final sempre ficarão as boas lembranças. E o mais importante, duas vidas maravilhosas que vocês trouxeram ao mundo. Que seja sempre feita a vontade de Deus. Que legal, né? Pois é, ele falando justamente o que a gente tinha comentado, né? Que continue a amizade, o respeito de um casal que... Essa relação marido e mulher terminou, mas você nunca vai ser ex-pai e ex-mãe, né? Ex-mãe, é verdade. Então, que essa relação de pai e mãe sempre haja esse respeito mútuo por conta dessas crianças. Dessas crianças, é verdade. Maravilha. Pois é, muita gente aí se compadecendo com a história deles. Cadê as amigas da Andressa? Pois é. Era um casal que todo mundo achava que ia ser pra sempre. Tipo o Michel Teló aqui, né? E de repente, pum, acabou. É verdade. Pois é, era muito amor nas redes sociais. Muito, muita perfeição, muito mimimi, muito assim... Por isso que não dá pra gente espelhar a nossa vida real aqui no pé no chão... Nunca, é verdade. Na vida dos artistas. A gente não sabe o que passa. É verdade. Eles colocam uma coisa nas redes sociais que talvez não seja a realidade. É verdade. O Gustavo mesmo, no vídeo dele, ele fala que ele queria estar trazendo só notícias boas, como ele sempre fala das novas músicas, né? Das que estão no auge, mas a vida não é assim, né?